Meu filho, o que é meu filho? O que foi que eu não chamei o gato? É papai, mas eu chamei o gato, chamei, chamei você pra entrar na pia, você não quis pra escovar, olha a escova aí do lado que eu botei, pra gente fazer vídeo fofo, você não veio meu filho, agora eu vou tomar banho, que eu vou levar mel pra cortar as unhas, e gatinho não vai, é meu filho, não fode não, mas eu chamei o gato, mas eu chamei cedo, a gente bora fazer um vídeo fofo na pia, pra eu ter um assunto pra conversar, você não veio meu filho, é papai, seu pai, pai não veio, não veio meu filho, e eu disse, cadê meu gato, cadê meu gato loiro? Foi papai, aí eu liguei a pia, a água, você não apareceu meu filho pra beber, foi, e eu disse, eu quero meu gato bebendo água, porque eu não quero que meu gato tenha problema nos rins, mas o gato não veio não, estava cuidando dos interesses dele, meu filho, quando eu sair aqui eu ligo, a água do gato, quer papai beber água, quer meu filho beber água, é, e escovo o gato, aí faz um vídeo fofo, eu escovo no meu gato, e conversando um assunto que é só nosso, eu vou fazer, viu, viu meu filho? Eu vou, viu, fazer um vídeo com o gato, não vou? Papai, eu vou meu filho, quando é que eu já vou? É o meu gato loiro? Eu vou, meu gato, quando é que eu vou, viu? Você espera? Pronto, espera.